Olá, estamos começando mais um CECOPcast do CDCast aqui no CECOP2024, que acontece no Rio de Janeiro. E eu estou com o diretor-presidente da Prodesp, Juliano Barreto. Ele vai conversar com a gente sobre os planos da Prodesp, que é a maior prod do Brasil, para falar de inteligência artificial, para falar de carteira digital. Vamos entender quais são os projetos que estão movendo a TI no estado de São Paulo. Juliano, obrigada por me dar essa entrevista. Eu vou começar te perguntando por que São Paulo demorou tanto a aderir à carteira nacional digital. A carteira nacional digital foi um processo longo. Para encurtar uma história longa, ele começou, na verdade, em 2016, uma iniciativa do governo federal e demorou cinco anos para sair da lei, para virar uma realidade. Isso aconteceu, inclusive, na nossa gestão lá no Serpro. Em 2021, eu assinei o contrato entre o Serpro e o TSE, que viabilizou a carteira nacional. Aqui em São Paulo, nós deixamos absolutamente tudo preparado. Mas, em nível estadual, uma série de passos adicionais foram necessários para a gente implementar. Como o ecossistema de São Paulo envolvia não só a segurança pública, o IRGD, que é o Instituto de Identificação, e o DETRAN, envolvia também o Poupa Tempo. Então, a série de passos adicionais foram necessários para integrar todos esses sistemas. Mas, ela já estava pronta e demorou um pouco, em função de outros órgãos envolvidos, para fazer toda essa coordenação, para termos ela implementada na prática. Mas, agora, já está funcionando, é o que importa. Está a pleno vapor, vocês estão com bastante... tem procura, tem interesse... Tem procura, tem interesse, mas é um processo. Então, a previsão é de que a substituição ocorra no prazo de entre 5 e 10 anos. Mas, tem sim muita procura e está indo muito bem. Hoje, aqui no SECOP, os governadores que vieram para a abertura deixaram claro que investir em tecnologia passa a ser prioridade do Estado. Não que tem que ter divisão, quer dizer, mesmo que saúde, educação e segurança pública que demandam tantos investimentos, mas que é preciso investir na tecnologia. Ter essa possibilidade de tecnologia ser prioridade do Estado, muda o que para uma PROD? Ela muda tudo para uma PROD. No final do dia, as PRODs passam a ser cada dia mais relevantes, não só para o governo, mas para o principal, demandante, para o principal usuário, que é o cidadão, em Minas Gerais. Quando os governadores falam isso, é muito interessante, isso reflete uma necessidade da evolução natural do mundo atual que nós vivemos. Então, os agentes públicos, os administradores públicos, eles perceberam que há uma escassez muito grande de recursos para investimento naquelas áreas prioritárias e há uma escassez natural de pessoas para atender a uma demanda por serviços públicos cada vez maior. Então, a única forma de você tornar mais eficiente é por meio da transformação digital, é por meio do digital. Então, nós não vamos dar conta, vou falar alguns números de São Paulo. São Paulo tem 10 mil escolas, 5 milhões de alunos. O número de alunos de São Paulo é maior do que a população de 23 estados da federação. Dando aqui um... é imensa. Como eu consigo atender a essa população com pessoas? Eu não consigo. Ou ele inviabiliza o serviço, o serviço se torna ruim, ou eu vou atender cada dia mais por meio de ferramentas, de instrumentos digitais. Mesma coisa vale para a saúde. Eu não consigo gerir um sistema de saúde como o de São Paulo se eu não tiver prontuário eletrônico, se eu não tiver interoperabilidade de base de dados para tomada de decisões de saúde pública. E tudo isso demanda serviços digitais. Com esses serviços digitais, com esse crescimento exponencial, outros investimentos são necessários. Então, há um investimento em infraestrutura absolutamente necessário. Você tem que fazer outros investimentos em segurança, em cibersegurança. Você tem que fazer investimentos em ganhos de eficiência e de melhoria de produtos e processos dentro das empresas para que você possa atender a essa demanda cada vez maior das pessoas. E tudo isso melhora não só aquela prestação de serviços, mas melhora também o ambiente de negócios, de uma economia. Então, aí falando já de São Paulo, a visão do governo de São Paulo é de uma transformação digital radical. Para que nós possamos, um, melhorar os serviços, para que os serviços cheguem melhor onde eles devem chegar, que é lá no cidadão, na ponta, e para melhorar o ambiente de negócios e continuar e, obviamente, favorecer o crescimento da economia. Então, investimentos, por exemplo, em automatização de processos de uma junta comercial é importante. A automação de processos do departamento de estradas e rodagens é absolutamente necessária. E, assim, são grandes investimentos que estão sendo feitos em transformação digital para São Paulo dar um passo à frente. Quando a gente fala de pressão, vou falar um pouco de pressão de investimentos, a gente tem a inteligência artificial ali. A Prodesp está sendo pressionada a investir em inteligência artificial? Olha, eu tenho 30 anos de vida profissional, mais ou menos, e eu já passei por muitas modas. Então, as modas vêm e vão. Mas, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando de uma moda. Nós estamos falando de algo que realmente veio para ficar. Ok? Só que eu preciso resolver antes a burrice natural, para depois chegar na inteligência artificial. Então, na verdade, na prática, nós precisamos, primeiro, nos adaptar a uma gestão moderna, para levarmos, então, para trazermos e incorporarmos a inteligência artificial dentro dos nossos produtos e serviços para levar para o nosso cliente. Então, eu vou lhe dar exemplos. Nós estamos incorporando uma série de ferramentas de inteligência artificial. Nós temos na Prodesp acordos operacionais com os principais fabricantes, das principais ferramentas de inteligência artificial do mundo. e nós estamos fazendo projetos de transformação em certos clientes, trazendo essas ferramentas para melhorar esses produtos e processos. Vou lhe dar um exemplo. Há um cliente nosso em que nós mantínhamos mil digitadores. Os números de São Paulo são sempre relativos, né? Nós mantínhamos mil digitadores. Esses digitadores, eles tinham uma característica. Metade deles tinham que ser bachareis em direito. pela especificidade desse serviço. Então, incorporando uma ferramenta de... Isso é o que nós chamamos, né? No jargão de peopleware. Você tem um sistema, você tem um outro sistema, mas você tem que ter pessoas aqui no meio. Então, você tem um software, você tem um peopleware. Então, incorporando... Nós estamos desenhando um processo novo aqui, onde a ferramenta de inteligência artificial faz 80% a 90% de assertividade esse trabalho. Então, nós vamos reduzir o custo para esse cliente, que é um órgão da administração pública, nesse serviço especificamente, em aproximadamente 70%. Porque a ferramenta custa bastante. Então, não é só você... Não é só ser voluntário, né? Não adianta o voluntarismo dizer, vou colocar a inteligência artificial. Ele pode não ser viável do ponto de vista econômico financeiro. E alguns outros serviços que nós testamos, o custo supera o custo da ferramenta desenvolvida, né? Pelas técnicas tradicionais de desenvolvimento ou até... Ela está no bolso ou nas mãos de vocês. Manter a estrutura de pessoas. A inteligência artificial, ele tem que ser bem... Mas como que você lida com a expectativa? Porque eu acredito que os órgãos têm essa expectativa. Eu quero TIA, deve chegar essa demanda, eu quero ter um serviço, eu quero usar o chat GPT profissionalmente. Como lidar com isso? Vamos usar o chat GPT naquele cliente. A gente atende. Nós atendemos os nossos clientes prioritariamente. O que muitas vezes há, o que nós procuramos fazer é conscientizá-los de que a inteligência artificial é... Ela deve ser pensada como um instrumento, como meio para a melhoria de produtos e processos da vida da pessoa. Então, pessoal, isso vai mudar a sua vida? Você vai dedicar mais tempo para fazer outras coisas? Ou para fazer outros trabalhos mais nobres? Vale a pena. Ou você quer uma ferramenta para brincar? O custo é alto, não vale a pena. Então, quando nós chegamos, nós conscientizamos, tá? Nós buscamos os nossos clientes e fazemos o que chamamos de Inceptions, né? Então, nas Inceptions, nós colocamos as pessoas lá do Departamento de Tecnologia. E, obviamente, aquele demandante, não só o Departamento de Tecnologia, mas o diretor, o superintendente, etc. E perguntamos, ok, o que você pretende, como você pretende utilizar? Ah, eu quero utilizar para fazer ofícios. Tá bom. Você tem grandes ofícios aqui? Tem. Vale a pena. Não, eu escrevo um ofício em três, quatro linhas. Não vale a pena. Você tem um produto onde você quer, você tem um serviço em que você quer incorporar um engine, uma ferramenta de inteligência artificial para tratar dados e melhorar a eficiência? Sim, custa tanto. Ok, quero, excelente. Aí você faz o teste e vê o resultado lá na ponta. Porque há a questão da assertividade. A inteligência artificial, ela não é 100% ainda. Então, você sempre tem um nível de assertividade que pode ser maior ou menor de acordo com a ferramenta. E ainda por cima é caro. Ainda é uma solução caro. Dependendo do volume... Quando a gente fala de gestão pública, principalmente. É. Quando você fala de um volume grande de dados a serem tratados, ela não é barata. Porque tem essa questão dos dados, dados públicos, dados de pessoas, dados confidenciais, dados de governo, sempre dados críticos. É. Como é que lida com isso? Quando a gente fala de base de dados, a gente tem aplicação direta da LGPD. Então, a Prodesp é uma operadora e o controlador dessas bases são os nossos clientes no final do dia. Ainda que elas fiquem fisicamente aqui comigo, mas eu sou operador de uma base controlada pelo meu cliente. Então, o nosso time sempre... Vamos dar um exemplo mais... Prontuários de pacientes dos hospitais públicos. Pessoal, esse dado aqui, ele pode ser tratado? Esse aqui pode. Esse aqui, eu preciso do consentimento. Se o cidadão me der o consentimento, não há problema algum. Enquadro aquilo dentro da LGPD e faço o tratamento daquele dado normalmente. Nesse caso, eu não tenho nenhuma preocupação maior em termos de confidencialidade. Até porque essas ferramentas todas, elas rodam em instâncias separadas e agnósticas. Então, não há maior problema. Não há problemas profissionais para lidar? Porque aqui também... Por exemplo, faltam DPO no mercado, faltam encarregados. Faltam pessoas que saibam entender o que é tratar um dado. Faltam. E faltam pessoas que entendam as peculiaridades de uma empresa de tecnologia. tecnologia, porque quando você olha para uma empresa comercial, ele tem lá determinadas bases de dados dos seus clientes que ele utiliza para alimentar uma ferramenta, por exemplo, e até de inteligência artificial que vai direcionar a publicidade daquele site ou daquele marketplace. Ok. Uma, duas, três bases. Quando eu olho para uma PROD, normalmente eu tenho centenas ou milhares de bases de dados. Cada uma delas com certas peculiaridades. E o operador, muitas vezes, o operador de uma base de dados não é só um operador. Ele também pode ser um co-controlador daquela base de dados e muda completamente a sua responsabilidade. O que significa isso? Então, realmente, faltam profissionais. A PROD normalmente consegue ter esses profissionais, capacitar esses profissionais, mais do que o mercado. Então, nós sempre levamos pessoas, já levamos equipes de segurança e privacidade de dados para conversar e para mostrar para os nossos clientes se há algum risco efetivamente de algum tratamento inadequado ou algum incidente de segurança, etc. Então, a gente tem equipes qualificadas para isso. Mas há uma grande ausência de profissionais no mercado. E vocês devem perder muito servidor para o mercado privado por causa desse salário. São Paulo tem uma peculiaridade. A retenção de talentos, a atração e a retenção de talentos é mais difícil. Por exemplo, quando eu vou para o meu estado, eu sou o Sergipe. Então, no Sergipe, o governo é 50% do PIB. São Paulo, 5%. Então, eu tenho toda a concorrência do setor privado pela atração e pela retenção de talentos. Não é o caso quando eu tenho uma participação muito grande do governo no PIB. Então, a carreira pública se torna atrativa. Aqui é muito difícil. A gente quer ver uma coisa muito interessante. Um fenômeno que ocorreu agora nos últimos dois anos, quando nós assumimos lá a Prodesta. Eu trouxe muitos colegas do Rio de Janeiro para trabalhar comigo. porque eu tinha dificuldades de ter aquele perfil em São Paulo e eu consegui no Rio. Então, hoje eu tenho na minha equipe, na pessoal, estou falando ali ao redor da presidência, eu tenho 20 cariocas e fluminenses, né? 20 cariocas e fluminenses. É bom que a discussão de futebol lá deve ser boa, hein? Eu brinco que a maior contribuição para o PIB do Rio de Janeiro do ano passado fui eu. Dentro dessa linha para a gente encerrar esse Secopcast, qual é hoje a principal prioridade da Prodesp para 2024 ainda em termos de investimento? A Prodesp tem duas prioridades muito claras, que são as prioridades de transformação digital, as maiores urgências de transformação digital do governo de São Paulo. Quando a gente fala em governo de São Paulo, São Paulo está atrás, ficou para trás do o resto do Brasil. Muitos sistemas antigos, linguagens antigas, uma série de peculiaridades que fazem com que os sistemas não estejam tão bons quanto eles deveriam estar para um estado do forte de São Paulo. Então, nós temos duas prioridades bem claras. Há outras, mas o número zero é transformação digital do Detran, que é a principal janela de contato do estado com os cidadãos. Uma das principais, se não a principal, é o Detran. O Detran de São Paulo administra 35 milhões de CNHs, 35, 25, 27 milhões de automóveis, 25, 27 milhões de CNHs. São Paulo é metade do Brasil, nesses dois itens. E os nossos sistemas são muito antigos e eles não, eles na verdade, eles não são digitais. A jornada do Detran hoje, ela é majoritariamente analógica. Nós queremos transformar e entregar serviços plenamente digitais para o cidadão no Detran. A nossa segunda prioridade é contribuir para o governo na reforma administrativa. São Paulo precisa reformar a sua administração pública, que ela também segue padrões muito antigos. E, para isso, nós precisamos, literalmente, resolver o problema da administração de pessoas, os servidores públicos paulistas. Eu estou falando de 600 mil servidores ativos e 500 mil servidores inativos, espalhados por todo o estado, cuja vida profissional, ela depende também de sistemas legados muito antigos. Então, nós precisamos melhor administrar. Temos apresentado, temos entregues, feito entregas muito importantes já, né, pela lógica dos quick wins. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Só no recadastramento que nós fizemos, a economia para o estado foi de 100 milhões de reais por mês. Tudo em São Paulo é superlativo. Então, nós chegamos a economia de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E eu não estou falando de fraude. Eu estou falando de pessoas que faleceram. Estou falando de porque havia um completo descontrole da administração pública. Então, essa é uma contribuição fundamental para o governo do estado também. Como tirar esses sistemas de legados? Não é uma tarefa fácil para a TI e desativar esses sistemas de legados? Aí nós trazemos as novas técnicas de gestão de tecnologia. Então, primeiro, obviamente, um bom planejamento, gestão de projeto. E aí eu tenho o mínimo produto viável, sempre MVP, prototipação, prototipação, prototipação. Então, projetos curtos, um, dois, três meses, entrega. Entregas encadeadas. Nada de projetos longos e nós vamos atacando os problemas encadeadamente até aqui. É um projeto que vai até final de 2026, mas, no caso de São Paulo, é um projeto para dois mandatos. Não é algo que um mandato vai resolver. A questão é que tecnologia é de estado, não é de governo. Então, espera-se que se coloque nisso, independente da mudança de gestão ou não. É, você sabe que... e até tem tudo a ver com a sua primeira pergunta. Quando a gente olha hoje em perspectiva, quando fomos para Brasília, nós tínhamos em mente que o digital era importante porque ele nunca voltaria para trás, ele nunca volta para trás. Então, nós martelamos isso, né? Na época, no Ministério da Economia, na Presidência da República, na Casa Civil, onde eu tinha administradores que não eram necessariamente líderes digitais. Mas nós tínhamos os nossos líderes digitais e nós fizemos aquela antilinária, dizemos, olha, não volta para trás, não volta para trás, não volta para trás. E eu acho que hoje a gente confirma isso. Quando nós olhamos para o GovBR, nós vemos que o GovBR não voltou para trás e, pelo contrário, houve uma mudança de governo e o GovBR virou uma ferramenta de Estado e, como você bem falou, ele está progredindo. O GovBR, por exemplo, que você muda de gestão, de presidente, mas ela avança. Porque começou lá atrás, no governo Dilma, foi com o governo Bolsonaro, está agora no governo. E avançou, as pessoas que estavam lá fizeram que a plataforma GovBR aparecesse, crescesse e funcionasse. Na verdade, o GovBR, lá atrás, começou no governo Temer, mas ele era uma apresentação em PowerPoint com uma boa ideia e um protótipo que tinha 400 pessoas testando e virou essa grande plataforma de governo com 156 milhões de pessoas. Era uma boa ideia que já existia, mas as ideias boas têm que ser bem executadas. Elas não se transformam em nada sem muito trabalho e, senão elas ficam sendo boas ideias. A gente gosta da boa ideia, entregue. Dilma, não tem nem como te agradecer. Tinha muito mais coisa para a gente conversar, mas a gente já está com mais de 20 minutos de entrevista. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. E aqui acaba mais um Secopcast do CDCast com o Dilma Barreto, presidente do Prodesp. Nós estamos vendo que tem muita novidade vindo aí nas provas. Até lá. Até lá. Até lá.